Hoje a gente vai conhecer uma arte linda, milenária e ao mesmo tempo muito simples. É o origami, que é capaz de criar qualquer figura com papel. Na árvore de Natal, as estrelas se destacam. Só que essas foram feitas de papel, a partir de dobraduras chamadas de origami. A origem da técnica é desconhecida. Há quem diga que foram os chineses, outros atribuem aos japoneses, que inclusive divulgaram amplamente pelo mundo. A gente tem o papel, surgiu na China, mas ele foi mais popularizado no Japão. Então, no Japão, ele foi mais difundido, as pessoas tiveram mais acesso. Até porque o papel também foi barateado no Japão. Antes o papel era um artigo de luxo. A Lina trabalha com os origamis há 10 anos. Viu no artesanato uma oportunidade para a vida. Produz por encomendas e também vende pela internet. Um dos favoritos dela é o tsuru, uma ave japonesa carregada de significados. O tsuru é uma ave sagrada do Japão. Ele é considerado para nós o origami mais tradicional. Quando você vê um tsuru, ele já se remete ao Japão. A simbologia dele é quando você entrega um tsuru de presente para alguém, você está desejando para aquela pessoa sorte, felicidade, vida longa, fortuna. Então, ele traz toda essa energia boa. Você presentear alguém com algo feito por você e com toda essa carga de significado e de sentimento.